Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TVI, diretamente aqui do Stick House, em uma ação social comemorando o dia das crianças que estão chegando. E tem uma galera aqui muito bonita, muito animada aqui do projeto, obra do berço, também tem o projeto do IFISA lá dos pequeninos. E nós vamos falar aqui com Silvana Rússia, ela é coordenadora do projeto. Silvana, estou vendo as crianças aqui, tudo animada, como é que está sendo o dia para elas hoje? Inesquecível, com certeza, as crianças estão muito felizes, nós estamos com os nossos bebês da obra do berço de dois anos e com a família, que são os irmãos e as mães. E quantas crianças vocês têm no projeto? Nós temos em torno de 50 crianças no projeto, 50 bebês. E como funciona esse projeto? Fala para a gente. A obra do berço é um projeto em que crianças de 0 a 2 anos são inscritas no projeto e as mães vão para reuniões mensais conosco, lá na IFISA. E nós trabalhamos valores, trabalhamos questões de saúde com elas, saúde materna, questão da maternagem. Várias questões voltadas para essa faixa etária das crianças de 0 a 2 anos. E onde fica esse projeto que é tão maravilhoso? Esse projeto fica na IFISA, na Estrada Alcione de Assis 835, no Rincão Mimoso. Essas mães, elas mensalmente, além de participarem dessa reunião, elas também recebem o que elas precisam, que é fraldas, lenços umedecidos, pomadas, roupas, kit de maternidade. Enfim, tudo que um bebê precisa, carrinho, berço, nós recebemos de doação e passamos para essas mães. Muito obrigada, Silvana. Vamos falar aqui com a Cris Maia. Chega para cá. Vem para cá. Você está aqui representando o lar dos pequeninos. Quantas crianças temos aqui hoje? 24 crianças que vieram para cá, a pedido desse movimento do Rota 66. A nossa amiga Eliane aqui foi o nosso contato, que fez isso tudo acontecer, graças a Deus. E muito feliz de vocês estarem aqui também. É isso aí, gente. É lá no Rincão Mimoso. O projeto é bem bacana. Vale a pena ir lá conferir. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipoasul.com.br Acompanhe aí com o nosso cinegrafista aberto o vídeo um pouquinho da festa que está ali com a criançada. Rota! Todo mundo! Vai! Vai! Rota! 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 Rota!